Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o primeiro vídeo a respeito da máquina Três Corações, modelo Top Plus. Eu falo que é o primeiro porque eu espero que outros vídeos, outros episódios sejam lançados. Diferentemente de outras compras, esta eu fiz na loja física, para evitar aborrecimentos com a entrega. Eu não sei quando você vai assistir a este vídeo, mas na ocasião desta gravação, agosto de 2019, esta máquina, no site, estava ao custo de R$ 250,00. R$ 249,99. Aqui na loja física, eu paguei R$ 299,99, ou seja, R$ 300,00, uma diferença de R$ 50,00. Mas eu vi que valia a pena porque o frete para entregar aqui ficava quase em R$ 50,00, acho que R$ 45,00, R$ 48,00. Então, realmente dava a mesma. E o bom é que a caixa veio em perfeito estado, ela não veio com aqueles abaçados típicos das caixas entregues pelos correios. Então, e além disso, eu não precisei esperar dez dias, uma semana, já está aqui. E eu já aproveitei, comprei essas duas caixas, vamos depois analisar isso daqui. Espero que a máquina esteja funcionando, porque senão eu não vou poder usar aquelas cápsulas. Então, aqui vamos dar uma olhada mais de perto. Não sei se o reflexo vai permitir enxergar. Ok, então dá para fazer chá, café, obviamente, que é o mais importante. E bebidas lácteas, pressão de 15 bar. Eu não lembro agora qual que é a pressão da máquina Dolce Gusto, Mimimi. Aqui está, aqui tem mais informações. Por que eu comprei esta máquina? Não era a minha intenção fazer essa compra, mas eu tive que comprar porque uma das minhas máquinas Dolce Gusto deu defeito. Depois eu vou fazer um episódio falando sobre isso, o defeito daquela máquina, que eu vou tentar consertar. E aí, então, eu farei mais episódios da série Dolce Gusto. Mas, por enquanto, esta aqui. Esta máquina eu comprei para deixar no local de trabalho. Nós temos quatro opções de cores, mas na loja física só tinha a vermelha. Acho que não está marcado aqui. Isto está marcado. Mas, eu achei este vermelho bem bonito. É um vermelho metalizado. Então, eu acabei gostando também desta cor vermelha. Mas, só tinha esta cor. Este é o modelo mais barato de todos. Vamos ver aqui. Se não me engano, são quatro ou cinco modelos. Então, vamos abrir aqui. Veio sem nenhum lacre. Até achei estranho. Não tem nenhum lacre de inviolabilidade. Vamos ver aqui. O modelo 127 volts. 1400 watts. Vamos ver, então, assim. Fala. Como é que é isso aqui? Ué. Tem algum código aqui? aqui tem mais informações, descontos especiais, novidades em primeira mão, benefícios exclusivos, pré-compra de lançamento. Tem o clube 3, aqui, onde você acumula pontos, como acontece na quadrote ilustro. Aqui está o manual. Aqui está o manual. Precisarei, precisarei ler isto daqui. Talvez eu precise fazer uma retrolavagem inicial. Não sei aqui se a câmera vai pegar, eu estou usando a câmera frontal, então aí está difícil para eu administrar aqui a imagem. Eu vou ler isto aqui com a câmera desligada, com calma, vamos ver aqui o que mais nós temos, o que é isso, certificado de garantia, mais informações. Então, esse aqui é um guia rápido, esse daqui é um guia mais específico. Ok, pronto, vamos ver aqui, Kit de retrolavagem, POP Plus, contém uma cápsula de retrolavagem e guia de manutenção, ela é reutilizável, então tem que lavar, guardar dentro dessa embalagem, será que isso daqui dá para abrir? Opa, aqui está, tem aqui então as informações, vejamos aqui, puxa vida! O que que é isso? Depois veremos, vamos prosseguir aqui, vamos tirar aqui, vamos ver aqui, pronto, mais nada na caixa, tomada tradicional de 3 amperes, igual a da do de rosto. Vejamos aqui, como é que eu vou tirar isso daqui? Vejamos aqui, vamos tirar isso daqui. Vejamos aqui, vamos tirar isso daqui. Ok, veio bem parado, temos aqui uns lacres, vamos tirar esses lacres, tomara que não fique marca, não ficou, retiramos um lacre, opa, aqui está preso. Vejamos aqui, outro lacre, se não me engano isso daqui é o dispenser das cápsulas usadas. Vamos tirar aqui também o lacre, isso daqui é para estabilização no transporte, para não ficar batendo. Vamos ver aqui, vamos tirar aqui. Vamos ver aqui, esse daqui se não me engano é o dispenser de água, é o reservatório de água. Então, agora aqui, vejamos aqui, vamos tirar isso daqui. Quantos lacres? Agora aqui está difícil tirar. Como é que eu vou tirar isso daqui? Isso daqui é a parte que recebe o que pinga da fonte, da bica. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos levantar isso daqui. Isso daqui serve como alça. E também, aliás, não é nem alça, isso daqui é para travar o dispenser da cápsula. Vamos ver aqui. Aqui está solto, desce, está preso. Temos aqui os botões de configuração do café longo, médio e curto ou corto. Acho que é longo, curto, não sei. Como é que se fala isso? Bom, pessoal. Então, aqui está a máquina. Agora vocês me dão licença, porque eu vou ler o manual. Daqui a pouco voltamos. Aqui é possível ver o reservatório de água. Tem esta tampa aqui, que é só encaixar. Pronto, está encaixado. Aqui também é possível ver a agulha de perfuração. E agora vamos colocar a água. Acabei de ligar na tomada. O manual disse que ficaria piscando. Vamos fechar aqui a alavanca. O manual manda colocar aqui embaixo um recipiente. Pronto, já está aqui com o recipiente. O manual não manda colocar o kit de retrolavagem. Manda apenas apertar o botão azul. Vamos ver então. O manual afirma que as luzes vão ficar acesas continuamente. Vamos aguardar. Pronto. Então, segundo o manual, a máquina já está pronta para uso. Eu imagino que isto daqui seja uma dose de café médio. Então, agora vamos dar uma olhada nas cápsulas que nós temos. Vamos observar aqui. que não sei se está quente ou não, porque o vidro é grosso, mas já dá para sentir que o calor aqui está quente. Então, para iniciar, eu comprei essas duas caixas, um café e um chocolate quente. O chocolate quente é mais caro do que o café, não é tudo o mesmo preço. E vejamos aqui. Aqui tem a escala de intensidades. Então, o supremo estaria aqui, nesse nível. Então, não seria exatamente um café forte. Vamos ver aqui então. Tem um símbolo aqui, maluco aqui. Não sei o que que é. Vamos abrir isso daqui. Como é que abre? Se não me engano, aqui tem dez cápsulas. Isso. Vamos pegar aqui uma. Aqui está. No supermercado onde eu comprei este, tinha só o supremo e o ameno. Não tinha os demais. Vamos preparar aqui este café. E já vamos aproveitar aqui e dar uma olhada aqui nisto daqui. O chocolate é aquele... É o... É o botão azul. Aqui. Então, vamos abrir aqui. Este daqui abriu diferente. A cápsula é da cor marrom. Chocolato. Então, este daqui fica para depois. Vamos preparar agora o café. Vamos então preparar o café. Então, aqui está a nossa cápsula. Vamos buscar a xícara de café. Vejamos então. Aqui está. Vamos guardar o copo. Vamos então levantar aqui. Opa! Será que isto daqui tem a ver com a retro lavagem? Vamos ver aqui. Está bem molhado aqui. Está bem molhado aqui. Vamos lá então. Vamos colocar aqui a cápsula no dispenser, na gaveta. Pronto. Já está colocado. Pronto. Então, vamos agora fechar. Pronto. Já deve ter furado a cápsula. Então, vamos apertar o azul. Vamos ver aqui. Que é o médio. Agora, vamos pegando a hotómetro. Vamos para ver aqui. Vamos�且 aumentar. Pula. Vamosagar, vamos lá. Doha! Então, vamos lá. Topeias vezes no portão. Tudo mesmo quando vocês apredem o ac Nuclear ciclo now. Saiu uma dose bastante grande aqui. Eu imaginei que essa dose seria para os chás ou para os lattes. Então, na próxima vez vou usar aqui uma dose menor, saiu então o café que eu consideraria como lungo, deu também aqui uma espirrada, dá para ver que espirrou aqui, deu um pequeno estouro, então eu já sei que se eu levantar aqui vai cair água aqui, então já vamos tirar daqui a xícara, então agora vamos tirar a cápsula, então eu já sei que vai escorrer daqui, vamos ver. Pronto, até que foi pouco, não foi tanto quanto da outra vez e vamos ver aqui, aqui está a cápsula usada, vamos despejar aqui na bandeja, pronto. Vamos fechar aqui, pingou um pouco mais. Ok, então eu imagino que ela vai se desligar automaticamente, porque não tem aqui um botão um off, isso aqui não é um botão, então aqui está o café. Bom pessoal, agora vamos fazer ou preparar o achocolatado, cadê o foco, aqui está, aqui e a máquina desligou automaticamente sozinha após o preparo do café, agora vamos usar aqui a nossa xícara, ou será isso daqui um copo, não sei. não cabe aqui, não cabe aqui, como vocês podem ver, vamos ver aqui se existe algum ajuste, não tem aqui, então vamos ter que procurar algum recipiente mais baixo. vamos ver se este daqui cabe, mas foi por bastante, por pequena diferença, vamos ver aqui, veja então que este copo não entra, mas este daqui entra, porque eu quero um transparente para que possamos ver aqui o nível, vamos abrir aqui, as luzes aqui já acenderam automaticamente, tem que esperar parar de piscar, porque está preparando o aquecedor, agora que vamos tirar aqui, vamos colocar aqui a cápsula, chocolate, e vamos aguardar aqui o aquecedor, vamos acertar, vamos já descer aqui a manivela, ah não, pronto, já aqueceu. agora vamos fechar a manivela, pronto, na caixinha havia o aviso para usar a opção azul, então vamos lá. ok, então agora vamos cumprir aqui o protocolo, protocolo, vamos retirar aqui, porque na hora que eu puxar aqui ele vai soltar, vamos ver aqui, vamos tirar aqui, não, não soltou, vamos jogar fora a cápsula, fechar aqui, aqui está, vamos provar, muito bom, é um sabor diferente das cápsulas de Nescau da Dolce Gusto, ou das cápsulas de Chocotino da Dolce Gusto, é um sabor diferente, nem melhor nem pior, apenas diferente. então, é isso daí minha gente, concluímos aqui então o unboxing da máquina, vamos fechar aqui, três corações, até mais minha gente, tchau. e aí e aí e aí